Olá, meu nome é Luiz Maia, do blog Lições de Bolso, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o cenário de aplicações financeiras ao longo de 2014. Vamos falar um pouquinho de cada uma das quatro grandes categorias aqui. A gente não pode deixar nunca de mencionar a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um instrumento muito prático e continua sendo útil, mas útil para a reserva de emergência. A gente sabe que os retornos da caderneta de poupança mal e mal compensam a taxa de inflação, portanto não trazem verdadeiros ganhos para o aplicador. O segundo são os produtos de renda fixa. A gente tem CDBs, fundos de investimento em títulos públicos e assim vai. Esses investimentos são muito seguros, têm a garantia do fundo garantidor do crédito e devem pagar um pouquinho a mais do que a inflação, portanto já trazem algum cenário de ganho para o investidor. O terceiro que a gente gostaria de falar é um pouquinho da Bolsa. Aqueles que gostam e já têm experiência em aplicar em ações, devem ter cuidado retobrado ao longo de 2014. Por quê? Nós temos um cenário de muita volatilidade, muito sobe e desce, é possível que alguns ativos fiquem baratos e aí pode ser uma boa hora de fazer aquisições. Por último a gente tem as aplicações atreladas ao dólar. Os bancos comerciais oferecem produtos que são atrelados ao dólar e acabam gerando aí uma possibilidade de se proteger das excessivas variações cambiais. Bom, para terminar vale sempre a dica de conhecer um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto, que é uma aplicação de recursos diretamente em títulos da dívida pública. Fica aqui a nossa dica e a gente volta logo mais com outros assuntos.